E aqui vamos colocar cominho a gosto, corantes E uma pitadinha de sal, acima da pia e o feijão A gente vai dar uma refogada Antes de colocar o meu feijão fradinho, eu vou usar 500g de feijão fradinho Eu coloquei ele de molho agora de manhã, tem mais ou menos umas 2 horas que ele está de molho Pode despegar A fumaça embaçou tudo Colocamos o feijão fradinho com a ajuda do Maridex Aqui tem meio quilo de feijão fradinho, 500g de feijão fradinho Quando você for misturar a farinha e a vinagete Então vamos deixar cozinhar e passar para outra parte da receita Vamos lá Óleo na panela Está quente, eu quase que me queimati agora porque ele ia espirrar Então óleo na panela E vamos colocar a primeira coisa o bacon Tem aqui 100g de bacon para dar um gostinho a mais E o bacon não quer sair do pratozinho 100g de peito Peito não, de bacon Óleo na panela Faz o lado aí Então 100g de bacon Vamos fritar um pouquinho Nosso bacon, dá uma fritada básica nele Como eu falei a vocês, hoje é domingo E a minha convidada acabou de chegar Deixa eu botar o zoom para vocês verem Olha a minha convidada ali ó, acabou de chegar Eu vou fazer o almoço para ela covar Vamos lá, dá uma fritada básica no bacon E agora vamos acrescentar Qual foi a luz que apagou? Vamos acrescentar a carne de sertão Ou charque, ou carne seca Vai pelo nome aqui da sua cidade Eu escaldei ela umas duas vezes E cortei ela tudo em cozinha E caiu tudo no chão Ah mentira Pega ai Kai Pega ai Eu ativei Eu ativei direto no cara E ia fazer muito de fuga Ó primeiro que você lava, depois tem umas botas aí Claro né Aqui não tem muita ciência não tá Só deixar mesmo a carne fritar bem E eu vou deixar aqui E eu vou deixar ela fritar bastante E quando tiver já fritinha eu volto para dar continuidade ao vídeo Bom meninas Bacon e carne de sertão Fritinha Eu vou agora acrescentar a carne Tem mais ou menos umas 200 gramas Carne fresca Eu cortei ela em pedacinhos Cozinhei E eu vou juntar aqui junto com a carne De sertão, o bacon tá aqui fritadinho Vou dar uma fritada nela básica Então meninas Eu até bem de colocar o... a calabresa, tá? Ela vai fritar Já tá tudo aqui dentro Eu frito tudo aos poucos Salani Não tá? Eu vou me ensinar agora Eu vou te dar uma olhada, sabia? É uma calabresa Que cheirinho que ele Aqui é a calabresa É uma fritada básica Eu gosto de fazer tudo pela tapa Porque eu gosto de fritar bem a carne de sertão Deixar bem fritinha mesmo Tá meninas A carne Fresca Eu usei a pratinha Tá? Mais ou menos as vezes as lamas Só umas tirinhas mesmo Aqui eu vou fritar a calabresa E por último a gente vai colocar a vinagrete Enquanto aqui frita Eu vou colocar o feijão fradinho Que já está cozido Aqui Eu vou escorrer ele E colocar ele em outra panela Pra gente temperar, né? Ele Então É pronto Tirei a carne do fogo Porque já fritou E escorri o feijão Tá meninas? Coloquei aqui nessa panela Que ele está escorridinho Não deixe ele amolecer muito Porque senão não vai dar certo Vai ficar parecendo uma papa Aqui dentro E agora vamos colocar a vinagrete Tá? Minha vinagrete é tomate, cebola Pimentão Quinto Sal Azeite de oliva E vinagre E vinagre Tá bom? Eu vou colocar Aqui para dar um tempero Aqui Vou colocar também o caldo Para dar mais um gostinho E vou misturar E vou misturar Aqui Tá? O prato Que eu vou servir Tá meninas? Como é que fica a nossa arrumação Aliás, eu vou fazer uma farofa E volto com o prato Arrumado Vamos agora montar O nosso arrumadinho Tá? Já está primeiro com o feijão pradinho Tá? Está pegando a prato? Tá, 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 tá Tá Já está primeiro com o nosso feijão pradinho Já coloquei o arroz Tá? E ali Vou colocar aqui no cantinho O feijão Vamos para a carne E eu coloco Do lado do feijão Vai dar mais espaço Entendi É por isso que o nome do prato é arrumadinho Eu não estourei não, amor Tá bom? Coloca aqui Eu não estourei não Tá bom Eu não entendi nada ali Tá? E agora vamos para a nossa farofa A farofa eu coloquei margarina Um pouquinho da minha salada vinagrete Esquentei um pouquinho a margarina E coloquei a farofa A farinha e o sal Não tem muita finta farofa não E colocamos a farofa Se vocês quiserem Podem acrescentar a nossa Comida A vinagrete No cantinho Pronto Nosso prato Arrumadinho Está pronto Para ser devorado Então essa aqui é a receita Da semana, tá? Que é o arrumadinho E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho, beijinho Fique com Deus Bye, bye